É lindo de se ver, é lindo de apreciar. A nossa numismática, ela é bruta e diferenciada. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Meu nome é Wélio Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para mais uma bruta, diferenciada apresentação dentro desse universo mágico da numismática. E quem vai estar conosco nessa apresentação é o monstro mestre da numismática, Guilherme Brito. Quem não me conhece, meu nome é Wélio Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Vamos que vamos viajar nesse universo mágico com Guilherme Brito. Entre cena, meu irmão. Olá, meus amigos do canal Elton Novos Colecionadores. Aqui é o Guilherme Brito. Estou aqui hoje para fazer mais uma apresentação para vocês de uma moeda que tem sido bastante procurada nos últimos meses. Um defeito que os colecionadores passaram a dar mais importância. Você que está chegando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as novas notificações, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo. Vamos fazer este canal crescer. Pessoal, para quem está chegando agora, eu recomendo que assista algum vídeo do canal de boné, moedas boné. Eu já apresentei alguns aí e provavelmente nosso amigo Elton também. Então, você que já tem esse conhecimento, vai ficar mais fácil de entender e de visualizar o que eu tenho a mostrar. Você que não conhece uma moeda boné, eu peço que visualize um vídeo antigo e veja a borda. Eu não tenho nenhuma agora para poder mostrar para você. Mas, no vídeo você repare que a borda vai ser lisa. Então, vamos lá. O que eu quero apresentar? Tem algumas moedas. Uma moeda normal de R$1,00 ou de... Uma moeda normal de R$1,00 que tem a serrilha. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A gente vai observar... A de R$1,00 ela tem serrilha. Olha aí como que ela é. Está vendo? Uma serrilha intermitente, mas ela tem a serrilha. Um espaço liso e uma serrilha. Um espaço liso e uma serrilha. As de R$0,00, 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 R$0,00. As de R$0,00 não acontece esse defeito que eu tenho para mostrar para você. É muito difícil. E as de R$0,00 acontece, porém... Ela é um pouco mais difícil também. Por conta da borda já ser lisa, a questão de visualização e tudo mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Uma moeda de borda mista. Como que é uma moeda de borda mista? Que estranho, né, esse nome? Uma moeda de borda mista, ela vai apresentar a borda de uma moeda boné, que é uma borda lisa, e ao mesmo tempo, uma borda de uma moeda normal, que não é boné. Normalmente, pessoal, isso acontece em moedas de cunho descentralizado. Vocês podem reparar que ela é um cunho descentralizado. Olha aí. E aí, no detalhe para vocês, olha o detalhe da borda. Olha como que ela vai fazendo esse efeito de mista mesmo. Ora é metade serrilhada e lisa ao mesmo tempo. Olha que engraçado. Isso aqui ocorreu por algum motivo. A moeda pulou lá na virola e marcou um pedaço e o outro não. A gente vai encontrar esse defeito nas de 10, nas de 25. Olha aí. Essa aqui está bem evidente. Olha que bacana. Olha. 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 Novamente, reparem no detalhe. É uma moeda de cunho descentralizado. Uma moedinha muito bacana. Nas moedas da primeira família, a gente consegue achar esse defeito também. A gente consegue achar esse defeito também nas moedas da primeira família. E aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês como que fica. Tanto nas de 5 centavos, nas de 10. Da primeira e da segunda família, as de 5 no caso, elas vão ficar com esse efeito aqui. Está vendo que tem uma ondulação ali na borda? É até difícil de ver. Mas ela tem uma ondulação. Aqui, a gente vê uma aba maior. Vou tentar mostrar aqui. É um pouco difícil pela questão de ser uma moeda que tem a borda lisa. Mas está vendo a ondulação? Que diferente. Olha lá. É um defeito difícil de visualizar nas moedas da primeira família. Mas ele está presente também. E sempre nas moedas de cunho descentralizado. Isso vai acontecer em todas da primeira família. Porque nenhuma tem serrilha. E na da segunda família, vai ficar com esse efeito a de 5 centavos só. E a de 50 não tem. É difícil, muito difícil. Eu nunca vi, para ser sincero. Então, pessoal. As da primeira família. E as de 5 centavos da segunda família. Apresentam um valor maior. Porque é um efeito difícil de acontecer nelas. E de se observar também. Então, por isso, elas são mais caras. Podem variar aí de 60 a 100. Ou a 100 e pouco. Depende se for comemorativa. Então, é um defeito bastante diferente. E costuma ser mais caro por conta desses detalhes. Essas da segunda família. Já estão em média aí de 30 a 40 reais. Cada uma. As de 1 real costumam valer um pouco mais. 60, 70. Vai depender aí do tamanho, do efeito, da data, do estado de conservação. Tem uma série de fatores que precisam ser observados. É um tipo de moeda que vem crescendo à procura. Porque poucos colecionadores ainda conhecem esse efeito. Normalmente, isso aqui era tido como um cunho descentralizado comum. Muita gente nem dava valor. Só que, pelo efeito, que é uma coisa que é difícil de achar. Ela tem tomado mais notoriedade. Então, está aí. Mais uma descoberta para vocês observarem nas moedas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. E ficamos até a próxima apresentação. Até o próximo vídeo. Sempre trazendo novidade para vocês. Grande abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. Obrigado, mestre Guilherme Brito, por nos presentear com essa apresentação espetacular. Abrindo o seu acervo e também agregando conhecimento a todos nós, amantes desse hobby. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo tempo dispensado. E aí Amém. 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 Amém.